Essa é Lúcia, imagine só, você trabalha uma vida inteira pra terminar a vida dessa maneira. Essa é Lúcia e esse senhor é o Cristóvão. São casados há 20 anos, mas hoje, em dia, aliás, hoje em dia não, na metade do caminho eles passaram a dormir em camas separadas. Não dava mais jeito. Vem pra mim, por favor. A relação dos dois era cheia de brigas. Depois de mais uma noite de discussão intensa, acredite, essa mulher é encontrada morta. O assassino matou essa senhora a tiros. Nós fomos até a casa, num bairro de classe média, onde esse casal vivia. O corpo de Lúcia estava dentro da casa, completamente crivado de balas. A polícia começa uma investigação, chega até Cristóvão. O marido foi visto fugindo de bicicleta. Veja comigo a reportagem inédita. Na casa de Lúcia Soares, de 59 anos, o silêncio. A mulher foi morta a tiros enquanto dormia. O suspeito, o marido, Cristóvão Moreira Araújo, de 54 anos. A vizinha e amiga, que prefere não se identificar, ouviu os disparos. Eu nem acredito ainda, não caiu a ficha ainda. Eu conheço ela há muitos anos. Aí eu, até agora, estou em estado de choque, né? Foi uma covardia? Foi o que ele fez, mas eu não estava esperando isso dele, que a gente olhava ele assim, pensava que não era uma pessoa assim, agressiva. Mas você sabe, não espera que vem, né? Cristóvão é porteiro e, segundo as testemunhas, teria fugido de bicicleta logo depois dos disparos. Fiquei indignado, né? Porque ele sumiu, a gente não sabe para onde foi, né? A gente fica triste, né? Segundo a polícia, Lúcia e Cristóvão estavam casados há 20 anos e, há 10, dormiam em quartos separados. E na noite anterior ao crime, tiveram uma discussão. Lúcia morreu na hora e foi encontrada pela Nora. Para as pessoas próximas à Lúcia, fica a revolta. É uma situação de extrema covardia. Extrema covardia. A pessoa atira em outro, dormindo. O marido chega, mata, some e, muitas vezes, nunca vai ser pego. Sabe? Ela quem foi, os filhos, quem sente a falta da mãe. Exatamente isso. Quando a polícia termina de investigar um crime, já tem outros pelo menos 50 que foram cometidos na região onde a delegacia atua. E agora, a pergunta que fica é, a pergunta que o brasileiro faz é a seguinte. Quanto tempo esse homem pega de cadeia, se é que vai ser capturado? É. A lei é uma coisa, a realidade é outra. Pela lei, de 6 a 30. Na realidade, ele vai ficar, no máximo, 8 anos, se ficar. Me dá o helicóptero da Record. Fala, fala, deixa o preço falar. O delegado da medida protetiva é ótimo, porque só a polícia funciona 24 horas. A justiça, não. Então, acontece. Por exemplo, no fim de semana, o delegado recebe a denúncia, vai encaminhar para a justiça na segunda-feira. Então, a proteção tem que ser imediata e rápida. Muito bem. A gente fica até sem fôlego, né, de falar dessas histórias.